Galera, acabou de chegar na Netflix a série A Paixão Turca, série espanhola de drama e romance. Série essa que mal chegou e já tá bombando na Netflix. E aí, já assistiu? Será que vale a pena o seu play? A série terá uma segunda temporada? Nesse vídeo, a gente vai estar conversando sobre isso. Fica tranquilo que esse vídeo é totalmente sem spoiler. Vamos lá! Fala galera, beleza? Antes de começar, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. Aqui, nós sempre estamos falando sobre doramas e séries de romance em geral. Por isso, se você curte esse tipo de série, é fundamental você estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado. Feito isso, então vamos lá! Bem galera, nessa série de romance A Paixão Turca, nós acompanhamos a história de Olivia, uma professora espanhola de belas artes que decide viver novas experiências realizando uma viagem secreta para Istambul, onde conhece Yaman, um guia turístico turco, que faz ela descobrir novas experiências físicas e emocionais. E galera, a série não é lá essas coisas, viu? Conhecendo o estilo de séries que vocês gostam, certamente é uma série que não vai agradar muito a maioria de vocês. Principalmente pelo enredo da história por parte da Olivia. Que na boa, muitos de vocês vão ficar com raiva da personagem dela. Vai por mim! E sobre a série, pra vocês terem ideia, o enredo inicial da série é legal. A química entre o casal protagonista é bem iniciada. Tinha tudo pra ser um romance melhor construído. Porém, o roteiro da história acabou se perdendo. Na minha opinião, senti que dava pra ser muito melhor, mas a história não é muito boa. E sério, o roteiro é fraco. E se apoia muito no clichê. Claramente dando a entender que a história foi mal desenvolvida pelo roteirista. O que é uma pena. Olha, temos acontecimentos que só serviram mesmo pra encher linguiça. O tempo de tela acabou sendo mal aproveitado em vários momentos. Na boa, faltou muito conteúdo, viu? O início foi show de bola, beleza. Prometia que ia ser aquele romance legal de acompanhar. Porém, não compensou as nossas expectativas. Se você já assistiu toda a série, comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Dê a sua opinião, porque vai ser legal pra caramba saber o ponto de vista de vocês. E na boa, eu tô bem curioso mesmo, de verdade. Então não deixa de comentar, viu? Agora, você que ainda não assistiu a série, a série conta com um total de 6 episódios, com cerca de 40 minutos cada. Veja a série e depois volta aqui e comenta o que você achou. Se tá em dúvida, assista pelo menos os dois primeiros episódios. Se a série te pegar, aí você continua. Se não, nem força, nem continua. Parte pra outra. Bom, mas e aí? A série terá uma segunda temporada? Bem galera, muito provavelmente não. Isso porque a história se resolve perfeitamente nos 6 episódios. Além disso, a série é uma adaptação feita do livro homônimo escrito por Antônio Gala. E não tem sequência. Então é muito improvável que os produtores desenvolvam uma história paralela apenas pra série. Além disso, em sites como o IMDB, a série aparece como uma produção finalizada. E na boa, na minha opinião, a série nem precisa de uma segunda temporada. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião se você acha que ela precisa de uma segunda temporada ou não. Então é isso. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. E aproveita e dá uma conferida em um desses dois vídeos que eu tô deixando aqui na tela final. Que eu também tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho